Música De volta com o Acontece Regional às 7h45, com a polêmica que envolve ambulantes de aparecidas. Centenas deles terão de ser removidos do local onde trabalham. A ideia é concentrar os comerciantes do entorno do Santuário Nacional somente na Avenida da Feira. Pois é, mas essa medida causa revolta entre eles. Desde a década de 80 que a família de Alberto tem uma barraca no entorno da Basílica de Aparecida. Porém, ele e mais de 200 comerciantes trabalham em uma avenida que se tornou rodovia federal. Por isso, a presença dos ambulantes é proibida. Agora, a justiça exige a saída de todos dali. É um absurdo tirar a gente daqui, pois daqui faz mais de 30 anos, Então, todo mundo aqui vendendo aqui, é um local, um fluxo das pessoas, passa aqui, tendo ou não as bancas, aqui vai continuar assim, vai passar. Aqui nunca vai deixar de passar gente aqui, com certeza. O problema começou em 1969. Para construir a passarela que liga a Basílica Nova à Basílica Antiga, a Avenida Getúlio Vargas teve que se tornar uma rodovia federal. Esse ano, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, União e Prefeitura, para a retirada de 220 ambulantes da BR-488, que tem menos de 3 quilômetros de extensão. Foi feito um termo de acordo, né, para que esses ambulantes fossem retirados do local, pacificamente, sem problema nenhum, e realocados na Avenida Monumental. O prazo de transferência das barracas para a Avenida Monumental termina no dia 29 de novembro. Mas, por causa do período eleitoral, a Prefeitura não pôde começar as obras de retirada do canteiro central da via, o que pode atrasar a mudança dos ambulantes. O município entrou com um pedido na Justiça de reintegração de posse da rodovia federal ou pagamento de indenizações. Nós entendemos que a União Federal, ela não pode intervir no município. da forma que foi feito, né, e até porque ali é uma avenida municipal, né, e a União Federal, sem mais, sem menos, decretou ali aquela avenida como uma avenida federalizada, certo? Então, a Prefeitura, diante disso, ingressou com uma ação no sentido de ser reintegrada na posse e, eventualmente, anular aquele decreto. Lidy está apreensiva com o que será definido entre a Justiça e a Prefeitura, porque é no final do ano que as vendas aumentam com as comemorações de Nossa Senhora Aparecida em outubro e o Natal. A gente espera o segundo semestre do ano para poder juntar aquele dinheirinho para aguentar o primeiro semestre do ano que vem, que é muito fraco e vai ser complicado, viu? E você também pode nos ajudar com sugestões de reportagens, interaja conosco através da nossa página na internet, você entra lá, tem o canal Fale Conosco para você nos enviar sugestões. Tem também o Facebook, facebook.com.br.tv Bandivale, e via Torpedo também você pode participar, envie sua mensagem para o número 72 250, começando o seu texto com as letras BV de Bandivale. 7h48, agora tem previsão do tempo para hoje. A segunda-feira começou com o tempo abafado sobre o Vardo Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Ao longo do dia, o sol predomina e faz a tarde ficar mais uma vez quente. Máximas de 24 graus em Campos do Jordão, 31 em Caraguatatuba, 32 graus em Taubaté e 34 graus em Guaratinguetá. Calorão, hein? Bom, e a rede de ensino municipal de São José dos Campos recebe a partir de hoje inscrições para as unidades de educação infantil para o ano de 2013. O prazo termina no próximo dia 28. E aí, para efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis podem procurar diretamente as unidades onde tem interesse de matricular as crianças. O delegado Damásio Marino, conhecido por agredir um cadeirante, foi preso em Presidente Wenceslau. Segundo a Secretaria de Segurança, ele estaria fraudando documentos de veículos. O delegado foi preso e encaminhado ao presídio especial da Polícia Civil em São Paulo. O Damásio ficou conhecido por ter agredido em 2011 Anatole Morandini após uma briga no trânsito em São José dos Campos. Ele foi afastado do cargo em janeiro de 2011 e depois transferido para a Presidente Wenceslau após a repercussão desse caso. Na época, ele foi condenado a prestar três meses de serviços comunitários, mas recorreu da decisão que está sendo julgada em segunda instância. São 7 horas e 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem oportunidades de emprego. Então não sai daí não. Música